Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, né? Se Deus quiser e ele há de querer. Gente, vamos aqui aos nossos babados, meninas de Deus. É cada coisa, cada coisa que vocês ficam assim de queixo caído. Vamos falar da Angélica Potokoski. É isso, gente. Porque o nome dela é muito difícil, o sobrenome dela é difícil demais. Angélica Potokoski. Isso. Pois é, gente. O que aconteceu com ela? Ela tem um canal aqui no YouTube, tem o Instagram dela também, que tem alguns seguidores. Seguidores não, minha gordinha. Inscrito, isso, gente, inscrito. Só quem tem seguidores é Jesus. E o que aconteceu? Ela postou lá um vídeo, gente. Chorando, toda rasgada, né? A cara toda rasgada. Chorando, contando a versão dela, né? Que o namorado, o marido da irmã, agrediu a filha dela. E ela não gostou. Foi falar com a mãe dela. E a mãe dela agrediu ela. E a irmã também agrediu. E ela foi pedir ajuda, o ex-marido dela, o ex-companheiro dela. Mas só porque ele não quis ajudar, não, gente. Ele mandou ela se virar. Foi, gordinha. Pois é, foi isso que aconteceu. E tá o maior trailer aí, gente, nesse Instagram. Muita gente comentando sobre isso. E a irmã dela já conta outra versão, sabe? A irmã tá contando outra versão. Aí fica complicado, né? Mas que ela está agredida, gente. Ela está. Ou será que a pessoa faz isso só pra ganhar visualizações, gente? Mas eu creio que não, sabe? Eu creio que não. Mas que o babado é forte, é. E a irmã disse, gente, que só agrediu ela porque ela... Porque a Angélica estava agredindo a mãe dela. Eu não tiro a razão, não, dela ter tomado partido pela mãe. Qual é o filho que vê o irmão judiando com a mãe, brigando com a mãe, batendo? Que não vai fazer nada. Claro que vai. Mas que ela tá toda rasgada, gente. A menina tá. O rosto dela saiu sangue. E quem é a mãe que vai ver uma pessoa que não é nem correia das a pra gata batendo na criança, agredindo, fazendo o que quer? Até mesmo abusando com a criança. Abusando, gente, que eu tô falando, vai falando alto. Porque aqui no Nordeste, a gente tem uma cultura de falar, Ai, fulano abusou comigo. Mas não é abusando sexualmente, não, gente. É abusando, é sendo grosso, isso. Eu acho que você que está mais entendido. E deve ter sido o que aconteceu lá com ela, né? Porque uma hora a mulher fala uma coisa, outra hora a mulher fala outra. Mas eu só sei, gente, que o cabareto está pegando fogo lá no Instagram. E não é pouca, não, viu? É muita coisa, gente. Mas que babado, né? Gente, tem tanto babado pra vocês aqui. Que vocês não têm ideia. Vocês não imaginam o que que tá acontecendo no baixo de clero. Pena, gente, que eu postei alguns vídeos e o YouTube deixou com restrição. E eu tentei mudar os títulos, mas não teve jeito. O jeito foi tirado lá. Mas eu vou tentar refazer esses vídeos. Porque vocês não podem ficar por fora da fofoca. De jeito nenhum, né? Muita gente não conhece esse canal, né? Outras pessoas conhecem. Mas eu quero mais é dar a notícia, sabe, gente? Eu quero mais é trazer a notícia pra vocês. Pois é isso, gente. Terminar aqui esse vídeo bem rapidinho pra não ficar muito longo. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe a cada um de vocês grandemente, tá bom? Beijão, gente. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, né? Se Deus quiser. E ele adquirir. Gente, vamos aqui aos nossos babados. Meninas de Deus. É cada coisa, cada coisa que vocês ficam assim de queixo caído. Vamos falar da Angélica Potoposki. É isso, gente. Porque o nome dela é muito difícil. O sobrenome dela é difícil demais. Angélica Potoposki. Isso. Pois é, gente. O que que aconteceu com ela? Ela tem um canal aqui no YouTube. Tem o Instagram dela também. Que tem alguns seguidores. Seguidores não, minha gordinha. Escrito. Isso, gente. Escrito. Só quem tem seguidores é Jesus. E o que que aconteceu? Ela postou lá um vídeo, gente. Chorando, toda rasgada, né? A cara toda rasgada. Chorando, contando a versão dela, né? Que o namorado, o marido da irmã, agrediu a filha dela. E ela não gostou. Foi falar com a mãe dela. E a mãe dela agrediu ela. E a irmã também agrediu. E ela foi pedir ajuda, o ex-marido dela, o ex-companheiro dela. Mas só porque ele não quis ajudar, não, gente. Ele mandou ela se virar. Foi, gordinha. Pois é. Foi isso que aconteceu. E tá o maior trailer aí, gente. Nesse Instagram. Muita gente comentando sobre isso. E a irmã dela já conta outra versão, sabe? A irmã tá contando outra versão. Aí fica complicado, né? Mas que ela está agredida, gente. Ela está. Ou será que a pessoa faz isso só pra ganhar visualizações, gente? Mas eu creio que não, sabe? Eu creio que não. Mas que o babado é forte, é. E a irmã disse, gente. Que só agrediu ela porque ela, porque a Angélica estava agredindo a mãe dela. Eu não tiro a razão, não, dela ter tomado partido pela mãe. Qual é o filho que vê o irmão judiando com a mãe, brigando com a mãe, batendo, que não vai fazer nada? Claro que vai. Mas que ela tá toda rasgada, gente. A menina tá. O rosto dela saiu sangue. E quem é a mãe que vai ver uma pessoa que não é nem correia das apragatas batendo na criança, agredindo, fazendo o que quer? Até mesmo abusando com a criança, abusando, gente, que eu tô falando, vai falando alto. Porque aqui no Nordeste a gente tem uma cultura de falar, ai, fulano abusou comigo. Mas não é abusando sexualmente, não, gente. É abusando, é sendo grosso, isso. Eu acho que você que está mais entendido. E deve ter sido o que aconteceu lá com ela, né? Porque uma hora a mulher fala uma coisa, outra hora a mulher fala outra. Mas eu só sei, gente, que o cabareto está pegando fogo lá no Instagram. E não é pouca não, viu? É muita coisa, gente. Mas que babado, né? Gente, tem tanto babado pra vocês aqui. Que vocês não têm ideia, vocês não imaginam o que que tá acontecendo no Báscoa Cléu. Pena, gente, que eu postei alguns vídeos e o YouTube deixou com restrição. E eu tentei mudar os títulos, mas não teve jeito. O jeito foi tirado lá. Mas eu vou tentar refazer esses vídeos. Porque vocês não podem ficar por fora da fofoca. De jeito nenhum, né? Muita gente não conhece esse canal, né? Outras pessoas conhecem. Mas eu quero mais é dar a notícia, sabe, gente? Eu quero mais é trazer a notícia pra vocês. Pois é isso, gente. Terminar aqui esse vídeo bem rapidinho pra não ficar muito longo. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe a cada um de vocês grandemente, tá bom? Beijão, gente.